Ui Gente, isso foi uma sacanagem E aí galera, aqui é Rienak do canal Maquilândia E dessa vez eu estou trazendo para vocês aqui uma gameplay de Rust Rust é um jogo bem legal, ele ainda não saiu, ele acho que está em alfa ainda né Mas já está na Steam para ser vendido E é um jogo assim que eu acredito que tem muito potencial Ele com certeza vai crescer muito e a gente vai ver muita gente jogando Rust aí Vamos mostrar um pouquinho do jogo aqui Basicamente você nasce pelado Com uma pedra e com uma tocha E tipo assim, se vira cara Bom, eu já tenho uma noção básica do jogo A primeira coisa que a gente vai fazer aqui A gente vai correr para o pé de uma árvore e vai pegar um pouco de madeira Para a gente começar a fazer nossas primeiras ferramentas Aí aqui é aquele trabalhinho que lembra o trabalhinho do Minecraft lá Que você fica matendo, você fica minerando E quebra, quebra e quebra E se separar ali no canto direito está subindo a minha madeira Quando eu tiver uma quantidade razoável de madeira eu já consigo fazer aí A minha primeira lança, as minhas primeiras ferramentas Basicamente, no começo do jogo A gente vai atrás de duas coisas A gente vai atrás de madeira e de pedra De sorte aqui, já achei pedra Vamos dar mais uma minerada aqui Para a gente começar a fazer nossas ferramentas Alguém já passou por aqui Já levou uma parte da pedra Mas não teve paciência para levá-la inteira E vamos lá Um pouquinho de paciência, né Sempre é bom O cara vai batendo e batendo e batendo O cara é muito forte Deve ter uma mão Parece um casco de cavalo Agora dá Vamos começar a fazer nosso machado de pedra E depois a gente vai fazer uma picareta Caso ali, apareceu ali Building Locked Blocked Dizendo que o prédio está fechado Você constrói sua casa Você vai ter a chave Você pode trancar ele E os outros jogadores vão pegar Seus itens que estão lá dentro Olha, tem um cara lá E ele está com uma arma Ui Gente, isso foi uma sacanagem Por que fez isso comigo? Eu estou pelado, cara Vamos lá Se eu conseguir matar um viadinho Vai ser uma grande vantagem O que é isso, cara? O que é isso? Ele atravessou a pedra Vem cá Não foge Volta aqui Corre, Forrest Corre Corre, Forrest Lá, 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 lá Pega recurso Todo dia Que agonia Caraca, véi Cerrando uma árvore parada E aí, galera Voltando aqui Depois de ter sido brutalmente assassinado Por um cara fortemente armado Eu comecei de novo Peguei pedrinha Passei com a minha tocha E aí Já fiz umas ferramentas básicas Um machado de pedra Uma picareta de pedra E agora Um plano de construção Vamos começar a fazer A nossa casinha aqui Escolher esse lago aqui Possivelmente se eu morrer Acho que eu consigo achar esse lugar Vamos escolher um lugar bacaninha aqui Pra construir nossa primeira casinha Eu acho que tá legal Aqui assim Mais ou menos Nessa altura Pronto Colocamos aqui Mais um pedacinho Outro E outro E assim nossa casinha vai Tomando forma Agora vamos ver aqui Onde tem parede E olha que legal Tá saindo pouco a pouco Aqui nossa casinha É muito divertido construir gente É muito legal Lembrando do melhor estilo Minecraft Agora eu não lembro aqui Piso triangular Telhado Vamos ver se eu consigo colocar O telhado direito O telhado mudou Teto para sua casa Opa Aqui Vamos lá É a parte que eu acho Que é um pouquinho mais difícil É colocar O teto Mas aparentemente Estamos sem madeira Vamos voltar pra minha casa Não vi mais nenhum jogador aqui Mas se eu ver Eu vou correr como se não houvesse amanhã E vamos voltar lá Pra gente tentar Colocar o nosso teto Aqui Vamos lá Opa Aparentemente Ficou legal Aqui Vamos lá E aqui Opa Aí acertamos Galera Nossa casinha Tá bonitinha Aqui Atualizar para madeira Olha que legal Tá ficando mais reforçadinho Atualizar para madeira É só clicar com o direito aqui Você clica atualizar para madeira Que fica Top Só que O negócio Gasta uma madeira Lascada Impressionante Pra vocês verem agora Como que tá a estética Da casinha Tem um ladinho de madeira E o outro aqui Que parece uma palha Então vamos lá Vou continuar aqui A atualização da minha casa Da nossa casinha E Vamos atualizar aqui Para madeira também Atualizar para madeira Atualizar para madeira E Idem E De novo Pronto Será que dá para atualizar O telhado Gente Olha Tá ficando bonito Nunca achei que eu teria Orgulho de uma casinha De madeira E aí galera Depois de Muito trabalhar Na floresta Pegar algumas árvores Um pouco de pedra Estargar O nosso machado Eu voltei para casa É um fim de tarde Bonita Vamos lá Tentar atualizar o piso Agora eu tenho Bastante madeira Atualizar para madeira Olha que legal Gente Tá começando a ficar Um negócio top Um negócio muito bacana É pequena casa Mas é minha Vou poder morar aqui Com a minha família É isso aí galera Nosso vídeo vai ficando por aqui Fizemos a nossa casinha Esse aqui é o basicão Do Rust É um jogo muito legal Que a gente tá começando A jogar agora De acordo com o vídeo Do pessoal do canal Se vocês gostaram do vídeo Deem um like Não esqueçam de se inscrever Agradeço por vocês Estarem vendo o vídeo E estar acompanhando E em breve Eu faço mais um vídeo Para a gente tentar Começar a fazer O nosso primeiro Arc Flash Depois atrás Um pouco de metal Para a gente poder Fazer a nossa primeira arma E quem sabe A gente não conseguir Entrar em um confronto Contra outros jogadores Galera Muito obrigado E lembre-se Vocês são OP 계속 Agradeço para a gente chen quebrate Inscreta-se Eita É E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.